Atenção emissoras para o top de 5 segundos. Novo top clube Bradesco, seguro amigo, família Bradesco. Toda família precisa de proteção e segurança. Por isso, é importante pensar nos detalhes para garantir um futuro tranquilo para aqueles que você ama. Mesmo se um dia você não estiver mais por perto. Chegou o novo top clube Bradesco. Mais que um seguro de vida, um companheiro para todas as horas. Novo top clube Bradesco, o seguro amigo da sua família. Bradesco Seguros, com você sempre. TV Xuxa oferecimento. Um novo top clube Bradesco. O Bradesco Seguros. TV Xuxa, TV Xuxa, TV Xuxa, TV Xuxa, TV Xuxa. O Bradesco Seguros. O Bradesco Seguros. A CIDADE NO BRASIL